Ana faz aquele tipo fã de carteirinha. São 19 anos de Carnatal. Nas fotografias, recordações do ídolo da infância. Faz 20 anos que eu acompanho Ricardo Chaves. Tanto aqui em Natal, no Carnatal, como pelo interior do estado, por outros estados também. E sempre curtindo muito os 19 anos de Carnatal que eu curto. A primeira vez no Carnatal foi ainda quando Ana tinha apenas 7 anos. De lá pra cá, os meios para acompanhar a folia podem até ter mudado. Mas os antigos discos de vinil ainda estão prontos para uso. O novo deu lugar ao que vai ficar guardado. Mas o que importa mesmo para Ana é nunca deixar de ser fã. Em 2003 eu criei com Natália, que mora em Fortaleza, o blog, né? Pra homenagear Ricardo Chaves, pra unir os fãs. E aí esse blog tem 10 anos hoje e angariou muita gente. Mesmo depois de todos os anos participando do evento, Ana garante que aquele frio na barriga ainda é o mesmo de 19 anos atrás. Mudam os amigos, mudam os blocos, mudam os percursos, mas assim, a emoção, o sentimento de quem gosta permanece. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto